Pedro Leopoldo Rodeio Show 2012 Oi gente, nós somos a dupla da Emi Tiago E a gente está aqui para convidar vocês para o último dia do momento Pedro Leopoldo com Luan Santana, nosso parceiro, né Tiago? Os melhores shows do Brasil, show saça, animado, música romana Vocês não podem perder, hein? Vale a pena conferir Aliás, vai tocar os grandes sucessos aí do Tiago Negra, Luan Santana, incondicionado, vivo e perdido O melhor show do Brasil Pedro Leopoldo Rodeio Show 2012